Moreré, passeando aqui na maré de Moreré, uma ilha, a ilha de Boipeba. Na lua cheia a maré vazou quilômetros, deixando toda essa praia aqui pra gente passear. E agora eu vejo a maré enchendo, a água chegando e nesse momento de inspiração, Deus me deu a ideia e o sentimento forte de que as riquezas e a opulência de Deus estão vindo pra minha vida da mesma forma, da mesma maneira que o mar gradualmente invade aqui as areias da praia. As riquezas de Deus vêm para mim, assim como o mar invade a areia da praia. As riquezas de Deus vêm para mim, assim como o mar invade as areias da praia.